A Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso mudou o método de matrícula nas escolas estaduais para o ano de 2015. O objetivo é o de organizar as vagas e acabar com as filas. Então a matrícula das escolas estaduais da cidade de Sorriso, elas serão online agora. Então o pai vai acessar o site da Seduc, www.seduc.mt.gov.br e vai abrir lá duas opções, que uma opção é acessar o site da Seduc e a outra opção é acessar o link das matrículas online. Então ele vai clicar lá onde diz matrícula web 2015 e vai ler as informações e embaixo vai ter dois links, que é o novo usuário e o já sou cadastrado. Então ele vai clicar em novo usuário para ele se cadastrar no site, ele vai colocar lá os dados dele, o CPF dele e vai colocar um e-mail, precisa ter um e-mail, então o pai que de repente não tem e-mail, vê com o filho, registra lá o e-mail do filho, porque tem que ter um e-mail para acessar. E aí a partir desse cadastro que ele fizer, ele vai se tornar um usuário do site da Seduc para ele poder dia 19, a partir das 8 horas, acessar o site e realizar a matrícula do filho pela internet. Aqueles pais que tiverem mais que um filho, eles usam o mesmo usuário para matricular os dois ou três filhos que tiveram? Isso, a informação que a gente tem da Seduc, ele vai se cadastrar como usuário, dia 19 ele vai entrar para fazer a matrícula, ele faz do primeiro filho, depois ele vai voltar para fazer do segundo, terceiro, a não ser no caso do maior de idade, porque se o adolescente ou jovem for maior de idade, ele mesmo faz pelo CPF dele, ele cria um usuário para ele. Após fazer a matrícula, os pais ou os alunos, no caso de serem maiores de idade, deverão comparecer na escola escolhida para levar o comprovante de matrícula entre os dias 22 e 26 de janeiro. Do dia 19, 20 e 21, esses três dias estarão abertos no sistema para a realização da matrícula online. Então o pai tem três dias aí para fazer a matrícula. Ele vai entrar lá, vai escolher a escola, vai escolher a série, vai colocar a série que o seu aluno passou, ele vai registrar a série subsequente ou se ele reprovou ele registra a mesma série. Então o pai vai colocar lá a escola e a série para que o filho vai estudar. Então o próximo passo é dia 22, ir até a escola onde ele realizou a matrícula. Só que ele vai ter que ter impresso o comprovante de matrícula que ele realizou no site e ele vai ter que levar os documentos lá que estão relacionados já para a escola. Então a escola, com esse comprovante e com a cópia dos documentos, ela consegue efetivar a matrícula do aluno na escola. Mas isso é só a partir do dia 22, dia 22 ao dia 26. Quem perder os prazos poderá ficar sem a vaga na escola desejada. Por isso é necessário entrar no site já a partir de hoje para criar o usuário para na próxima segunda-feira fazer a matrícula. Quem não possui internet em casa, a orientação é buscar outra alternativa. A gente está orientando os pais aí que procurem a lan house, um amigo, porque a tecnologia vem para facilitar. Então veja bem, o pai, que tantos pais, alguns anos atrás, enfrentando fila na escola, para pleitear a vaga, hoje ele tem a tecnologia a favor. Então eu creio que é uma coisa muito boa e que vem para ficar. Então o pai já tem que correr atrás, tem que saber onde ele vai acessar, até sexta-feira agora já ir criar o seu usuário lá para dia 19 ele poder fazer. Então primeiro ele cria o usuário e depois ele solicita. Então isso é uma coisa muito boa que vem aí da tecnologia e isso só vem para ajudar e para facilitar. Quanto aos alunos que fizerem fila em frente à escola Mário Spinelli no fim do ano passado em busca de uma vaga e receberam uma senha para voltarem ao colégio no dia 18 de janeiro para a realização da matrícula, o pedido é para que busquem orientação na própria escola. Esses pais que receberam essa senha, eles devem procurar a escola Mário Spinelli até sexta-feira, porque para esse caso das senhas tem uma orientação diferente. Eles vão receber uma orientação lá na escola, então o pai que tem essa senha, ele procura a escola até sexta-feira, que daí a secretária lá vai dar a orientação que o pai precisa.